Uma substância encontrada dentro da fralda de uma criança chamou a atenção dos investigadores. O material foi parar nas mãos dos peritos do IGP. Eles conseguiram separar a substância, que pesou cerca de um grama. A partir daí, começou o processo para descobrir que produto era aquele. Normalmente observamos que tipo de droga que indica estar presente ali. No caso, como tinha um aspecto de ser semelhante à maconha, essa erva, esse material que estava depositado na fralda, ele foi removido, pesado, e foram executados testes químicos nesse material. No caso dessa fralda, no caso da maconha, nós fazemos duas cromatografias, que é o nome do processo de separação, e comparamos frente a um padrão de referência. Então é feito por um método de separação e, posteriormente, um método comparativo. Esse é o método que a gente utiliza para a maconha. Esse método é um pouco mais rápido. Nós conseguimos trazer o resultado de uma forma mais rápida, realmente. Agora, outras drogas podem precisar de um processo mais lento, processo com mais etapas. Essa fralda com maconha foi descoberta por professores de uma escola de educação infantil da cidade de Feliz, no Vale do Caí. A direção informou as autoridades. Segundo as investigações, quem escondeu a droga na fralda da criança foi o próprio pai, porque ele não queria que a esposa descobrisse que ele era usuário de maconha, e acreditou que a fralda fosse o local acima de qualquer suspeita para esconder o entorpecente. Essas são todas as informações que temos, porque como o caso envolve um menor de idade, toda a investigação corre em segredo de justiça. Por lei, todas as amostras de drogas encontradas devem ser analisadas. No ano passado, foram mais de 50 mil ocorrências no Estado, 10 mil a mais do que o registrado em 2020. Nós não temos como determinar se uma droga é ela mesma apenas pelo aspecto visual. Então, por isso, toda droga precisa ser submetida a um teste químico, comparado a um padrão de referência, para verificar se, de fato, é a droga que se suspeita ser. A Prefeitura de Feliz, cidade onde tudo aconteceu, divulgou nas redes sociais uma nota de esclarecimento, dizendo que as medidas necessárias foram tomadas. O Conselho Tutelar, assim como a Brigada Militar, foram acionados. A nota diz ainda, optamos por preservar a criança, não expondo a situação a público, uma vez que o nosso dever é com a integridade do menor. Foi bem inusitado, porque nós recebemos vários objetos para a perícia, mas fralda foi a primeira vez.